Ah, yeah, RG no beat, Hawaii, Boney King na voz, yeah Boto verde da massa que ela me alivia, me leva a nostalgia Mesmo quando eu sentir fome eu vou acender, eu tô pra ver se acalma a minha adrenalina Ela me alivia, me leva a nostalgia Mesmo quando eu sentir fome eu vou acender, eu tô pra ver se acalma a minha adrenalina E se eu tivesse abaixado a cabeça, quando as chances eram poucas pra mim Quando eu chorava isolado no quarto e não tinha nenhuma beca pra eu vestir Verdadeiros e falsos aliados, dentro do peito um ador sem fim Na minha garganta ao invés se entalado, por isso que hoje eu grito assim Joga essas porra de placa e pro alto, traz essa cota pra mim Veja mais um dia de show lotado, e ela quer sentar pra mim Eu quero topo, mas eu vim de baixo, livraram e mandam e morrerem assim Eu quero luxo pra minha família, eu dou minha vida pra ver eles felizes Pai, fica tranquilo, eu não vou mais partir pra aquele assalto Meu velhinho fica de boa, o seu filho tá sossegado Mãe, perdoa por todas as vezes que eu andei armado Mas o trap e o funk salvou minha vida e isso é fato Mataram mais um preto lá na pista, eu sei que era bandido, mas meu mano era polícia Aqui o bicho pega e se ficar o couro come, meu mano sabe disso, mesmo assim ainda se arrisca Na faixa de gás é só homem bomba, isso espela tá de palhaçada com a minha cara Meu mano tu já sabe que minha luta é com o sistema e minha resposta vem em forma toda incondentada E o que achava impossível meu mano, gravar um trap na terra do brega Hoje a RG já me municiou e é só bala na cara do espela Ô demônio, calma isso, doutor, que ela é só minha e eu sou só dela Já vi que eu tô limpo e ainda não liberou Só porque eu sou da favela dos coelhos, a minha quebrada Com a sua pós pra essa rapaziada Eu sou da CBV, bode madrugada, caçando a 20 em várias baladas Tchau, meu povo não aguenta mais, tanto sangue de inocente no chão É que a minha favela pede a paz e liberdade pra todos os irmãos E a favela pede a paz e liberdade pra todos os irmãos Bota o dedinho da massa que ela me alivia Me leva a nostalgia Nemo quando eu sentir fome eu vou acender Eu tô pra viciar, calma minha adrenalina Ela me alivia Me leva a nostalgia Nemo quando eu sentir fome eu vou acender Eu tô pra viciar, calma minha adrenalina Eu tô pra viciar